Atendai a minha suplica, escutai a minha oração, feita com sinceridade. Eu valho, Senhor, a Vossa presença, ficarai saciado ao ponte para a Vossa glória. Ficarai saciado ao contemplar a Vossa glória. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bem-vindos a Fátima, todos vós que hoje vos fazeis peregrinos de Nossa Senhora. Saúdo-vos também a vós que acompanhais a transmissão desta celebração. Vimos a presença do Senhor para contemplar a Sua glória que se nos oferece cada dia na celebração da Eucaristia. Dispunhamos-nos para contemplar, de coração puro, a glória do Senhor, a Sua misericórdia. Invoquemos-la, porque somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu peguei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. Me peço, ó Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rugueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. 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 Seigneur, tende piedade de nós. Seigneur, tende piedade de nós. Tente piedade de nós. Oremos. Deus eterno e omnipotente, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade. E para merecermos alcançar o que prometais, fazei-nos amar o que mandais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos Irmãos, o Espírito Santo vem ao auxílio da nossa fraqueza, porque não sabemos o que pedir nas nossas orações. Mas o próprio Espírito, conhece as aspirações do Espírito, pois é em conformidade com Deus, que o Espírito intercede pelos cristãos. Além disso, nós sabemos, nós sabemos que Deus concorre em tudo para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu desígnio. Porque os que são chamados segundo o desígnio, dos que são chamados segundo o desígnio, a fim de que ele seja o primogénito de muitos irmãos. E aqueles que só chamados segundo o desígnio, dos que são chamados segundo o desígnio, dos que são chamados segundo o desígnio. E aqueles que predestinou, também os chamou. Àqueles que chamou, também os justificou. E àqueles que justificou, também os glorificou. Palavra do Senhor Palavra do Senhor Palavra do Senhor Vede e responde-me, Senhor meu Deus Iluminai os meus olhos Para que não adormeçam a morte E o meu inimigo Não possa dizer Consegui vencê-lo Nem meus adversários Rejubilem Com a minha desgraça Confio, Senhor Na vossa misericórdia Eu, porém, confiei na vossa bondade O meu coração alegra-se com a vossa salvação E cantarei ao Senhor Pelo bem que me fez Confio, Senhor Na vossa misericórdia Aleluia 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 Deus chamou-nos por meio do Evangelho Para alcançá-nos por meio do Evangelho Para alcançarmos a glória de nosso Senhor Jesus Cristo Aleluia Aleluia O Senhor esteja convosco Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas Glória a Deus, Senhor. Eu vos digo que muitos tentarão entrar sem o conseguir. Uma vez que o dono da casa se levante e feche a porta, vós ficareis fora e batereis à porta, dizendo, Abre-nos, Senhor. Mas ele responder-vos-á, Não sei de onde sois. Então começareis a dizer, Comemos e bebemos contigo e tu ensinaste nas nossas praças. Mas ele responderá, Repito que não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade. Aí haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaac, Jacó e todos os profetas, e vós a ser dispostos fora. Viram muitos do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e sentar-se-ão à mesa do Reino de Deus. Há últimos que serão dos primeiros, e primeiros que serão dos últimos. Palavra da Salvação Caríssimos todos vós que aqui vos encontráis, e vós que nos acompanhais, através dos meios de comunicação, a Palavra de Deus que a Igreja hoje nos oferece, fez-nos cantar-se e repetir-se e repetir, Confio, Senhor, na vossa misericórdia. Está tudo dito. É isto a vida cristã. Se quiséssemos definir a vida cristã em poucas palavras, poderíamos dizer, cristão é aquele que confia na misericórdia do Senhor. Aquele que tem consciência de si mesmo, uma consciência verdadeira de si mesmo, da sua fragilidade e da sua fraqueza, mas sabe que o Espírito Santo, como dizia Paulo aos Romanos, vem em auxílio da nossa fraqueza. E quando nós nem sabemos o que pedir, como rezar, o Espírito Santo reza em nós e intercede por nós, que somos fracos, frágeis, débeis, vulneráveis. E este é o vínculo que conta, o vínculo que é estabelecido dentro do coração de cada crente e o próprio Deus, pelo Espírito Santo. E é na experiência deste vínculo que nós podemos assentar a confiança na misericórdia do Senhor, como definição e como experiência da nossa vida de cristãos. É o Espírito Santo que em nós estabelece esta relação. Esta relação para a qual somos chamados, para a qual fomos predestinados, esta relação que nos justifica e nos glorifica, como diz também o apóstolo, é o Espírito Santo que realiza tudo em nós. É o Espírito Santo que atua nos nossos corações e, se formos fiéis à presença do Espírito Santo nos nossos corações, atua na nossa vida, nas nossas decisões, nas nossas opções, nos nossos atos, atua esta eleição de que somos salvos. esta eleição que Deus faz de cada um dos seus filhos a quem, desde sempre, desde antes de ser gerado ainda, amou. Aquele que vê no íntimo dos corações o Espírito Santo no íntimo do coração. E podemos, então, entrar neste texto do Evangelho de São Lucas que escutamos e perceberes que não importa a pergunta como Jesus, de facto, a desprezou. Senhor, são poucos os que se salvam. Jesus ia a caminho de Jerusalém e é a primeira referência. Jesus dirigia-se a Jerusalém. Dirigia-se a quê? Dirigia-se à Páscoa. Dirigia-se ao dom da sua vida. Dirigia-se à sua paixão, morte e ressurreição. E, diante disto, saber se são muitos ou poucos os que se salvam é pouco importante. O que é importante é que cada um seja capaz de fazer o que lhe compete. E o que compete a cada um, Jesus, dê-lo com muita clareza. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Este que fizer a pergunta pertencia certamente a um daqueles grupos de judeus que pensavam que só os judeus pelo facto de serem judeus e bastando o facto de serem judeus teriam o exclusivo da salvação. Mas Jesus desmonta este modo de pensar. Jesus desmonta e deixa claríssimo que virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, de todas as partes e haverá uma subversão, uma inversão mesmo daquela que era compreendida como a lógica da salvação que era pertencer a um povo étnico. Não, não, caríssimos. O que salva é este vínculo interior do coração, do Espírito Santo. O que salva é a experiência pessoal da comunhão com Deus. esta experiência pessoal da comunhão com Deus que nos torna capazes de não incorrermos nós próprios no risco desses grupos de judeus que pensavam que só os judeus se salvavam por pertencerem ao judaísmo. Jesus diz afastai-vos os que praticais a iniquidade. Quem vive a partir deste vínculo interior animado pelo próprio Espírito Santo presente no seu coração quem vive a partir desta relação desta experiência de comunhão afasta-se da prática da iniquidade. E isso é o que salva. É a experiência da comunhão com Deus que se transforma que se vive que se realiza na experiência da comunhão com os outros no cuidado dos outros no acolhimento dos outros na aceitação dos outros no serviço aos outros. nós podemos insensivelmente sem dar por ela podemos pensar que o facto de como diz Jesus comemos e bebemos contigo e tu ensinaste nas nossas praças podemos cair nesta presunção de salvação. o que Jesus nos pede é outra coisa Jesus não quer que a gente deixe de comer e beber com ele convida-nos para o banquete eucarístico Jesus não quer que a gente deixe de escutar o que ele ensinou nas nossas praças e as praças europeias foram praças em que em todas o evangelho foi um dia anunciado o que Jesus nos pede é que sejamos capazes de passar além disso porque isso pode ser apenas exterior o que Jesus nos pede é que sejamos capazes de viver recorrendo às palavras de Paulo a partir desta experiência interior do Espírito que habita o nosso coração o nosso coração da gente fraca mas o Espírito que nos vê o interior que conhece o nosso íntimo intercede junto de Deus para que nos seja dado tudo aquilo que concorre para o nosso bem confio Senhor na vossa misericórdia confio Senhor na vossa misericórdia e ouvir esta palavra em Fátima e cantar como cantamos estas palavras em Fátima tem um sentido especial tem um gosto especial porque se há coisa que Fátima significou no início tormentoso daquele século XX e que nunca mais deixou de significar há mais de um século já é um apelo a confiar na misericórdia de Deus porque Fátima pode ser dito desse modo Fátima é um eco da misericórdia de Deus que se revelou em Jesus Cristo e esse eco foi trazido a este lugar e a este tempo do mundo pela sua mãe para que nós o escutemos neste dia em que vos fazeis peregrinos de Fátima neste dia onde quer que seja que estejais escutais esta palavra procuremos entender todos procuremos compreender o chamamento Paulo dizia chamou Deus chama chama cada um para uma relação íntima assegurada pelo Espírito Santo que habita os corações e que se vive em relações de comunhão de proximidade de fraternidade com os irmãos longe da iniquidade e há tanta iniquidade que campeia no mundo ouçamos esta palavra e ouçamos esta palavra na atitude que Fátima nos pede dispostos a converter-nos é que vale a pena vale mesmo a pena viver a partir do Espírito Santo que nos habita certos deste Deus que conhece o nosso íntimo que nos escolheu chamou justificou e já glorificou na Páscoa do Seu Filho Jesus Cristo vale a pena viver disto vale a pena viver por isto vale a pena viver para isto assim o queramos Deus quer Deus te abençoe Deus te abençoe Irmãs e irmãos, peçamos ao Pai do Céu a graça de percorrer com alegria o caminho que a Palavra de Deus nos vai mostrando para chegarmos ao Reino Celeste e entrarmos nele. Digamos, ouvi-nos, Senhor. Para que os pastores da Igreja imitem Jesus, indo pelas cidades e aldeias do mundo inteiro a anunciar o Reino de Deus aos homens, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os que perguntam como os discípulos, se são muitos ou poucos os que se salvam, façam o possível por entrar pela porta estreita, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os fiéis exprimam com determinação a urgência de ouvir a Palavra de Jesus e de a pôr em prática nas Suas obras, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que o Espírito Santo, o dom de Deus, venha em auxílio dos mais pobres e mais fracos, os assista na oração e os encaminhe para a glória. Ouvi-nos, Senhor. Para que a Virgem Santa Maria, saúde dos enfermos e consoladora dos aflitos, interceda por todos os que sofrem no corpo ou na alma, livre o mundo da pandemia. E a todos acolha no seu imaculado coração, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os fiéis desta Assembleia Eucarística, pelo encontro pessoal com Jesus na comunhão, cresçam no desejo de o encontrar no seu reino, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Deus de infinita misericórdia, atraí-nos pelo Espírito Santo para o vosso reino e convidai-nos a participar da vossa mesa. Por Cristo, nosso Senhor. Deus de infinita misericórdia, Amém. 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 Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Olhai, Senhor, para os dons que vos apresentámos e fazei que a celebração destes mistérios dê glória ao vosso nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças, sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Unidos na caridade, celebramos a sua morte. Amém. 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 Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Digo a modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Mistério da fé Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição, vinda, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste já a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrei-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornei-a perfeita a caridade, em comunhão com o Papa Francisco, Nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrei-vos também os nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, vítimas desta pandemia, já partiram deste mundo. Lembrei-vos, Senhor, admiti-os na luz da vossa presença. Tendo a misericórdia de nós, Senhor, e dê-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, em Deus, sem José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que, desde o princípio do mundo, viveram a vossa amizade para cantarmos os vossos louvoros por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a voz, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. Fieis aos ensinamentos do Salvador, Deus, ousamos dizer-lhes, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Amém. 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 Ordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Ordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Ordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. A Santa Comunhão será distribuída só do Sulamano. A Sagrada Comunhão se distribuirá solamente na mão. A Santa Comunhão será distribuída só do Sulamano. A Sagrada Comunhão será distribuída só do Sulamano. A Sagrada Comunhão será distribuída só do Sulamano. Eu sou a porta, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Quem entrar por mim será salvo. Eu sou a porta, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Quem entrar por mim será salvo. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me enviou a anunciar a boa nova aos pobres. A libertar os cativos e oprimidos. E a proclamar o ano da graça do Senhor. Eu sou a porta, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Quem entrar por mim será salvo. Quem entrar por mim será salvo. Eu sou a porta, eu sou a porta. Amém. Amém. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redio. É preciso que eu as traga. Elas ouvirão a minha voz. E haverá um só rebanho e um só pastor. Eu sou a porta. Eu sou a porta. Que entrar por mim será salvo. Que entrar por mim será salvo. Amém. 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 Obrigado. Só no Espírito de Deus Podemos caminhar Dá-nos, Senhor Dá-nos, Senhor O Teu Espírito Só no Espírito de Deus Podemos caminhar Dá-nos, Senhor Dá-nos, Senhor O Teu Espírito Oremos Fazei, Senhor, que os vossos sacramentos realizem em nós o que significam, para alcançarmos um dia em plenitude o que celebramos nestes santos mistérios. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tiveres convosco. I will now bless the religious objects. Bendito sejais, Senhor Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos Santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente estes vossos servos e fazei que, levando consigo os símbolos de fé e piedade sobre que invocamos a vossa bênção, se vão transformando a imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Caríssimos, me levai deste vosso dia em Fátima, esta convicção que agora acabámos de cantar, só no Espírito de Deus podemos caminhar. E para onde quer que vades e onde quer que vos encontreis, vós que acompanhaste-se esta transmissão, Acompanha-vos, chega aí o olhar da Mãe do Céu, que por ser Mãe e ser do Céu, chega a qualquer lugar da Terra onde mora um filho seu. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanha. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Amém. Amém.